A nova temporada do Fortnite finalmente chegou, ela que é a temporada número 10, temporada X, como você quiser chamar, e essa temporada, claro, como as outras, traz novidades para o jogo, tanto novidades como um novo passo de batalha com dezenas de cosméticos novas, e também, claro, mudanças no mapa, novos veículos, retirada de armas, então eu joguei a temporada nova, já testei um pouco, joguei algumas partidas, e agora eu vou dar a minha opinião para vocês, o que eu estou achando da temporada, se eu gostei das skins, se eu gostei das mudanças no mapa, e claro, a gente debate junto nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês também. Então, seja bem-vindo ao veredito da décima temporada, lembrando que se você for novo aqui no canal e gostar do nosso conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui, a gente traz dois vídeos por dia, um vídeo ao meio-dia e outro às sete horas da noite. Então, galera, bora para o veredito. Galera, então, vamos começar vendo as skins da nova temporada, temos aqui a primeira, que é a Transcendental, que ela é o atemporal, só que feminino, eu gostei bastante, ela vai mudando, vai ganhando todas aquelas características de skins novas do jogo, bem bonita, cara, uma das mais bonitas do passe, já adianto para vocês. Temos aqui a nova Lorde X, então ela também vai ganhando vários estilos, ela tem oito estilos, e a temporal já tem doze estilos, na mesma pegada das outras temporadas, que eles vão trazendo vários estilos desbloqueáveis durante a temporada em que você vai fazendo missões e vai ganhando, beleza? A gente tem a skin da Técnica, que é aí a Pichadora, também bem legal, particularmente eu gosto muito daquela skin grafiteira e grafiteiro, só que eu nunca comprei, nunca gastei feedback com ela, agora a gente tem dentro do passe. Personagem Lhama aqui com a cabeça de Lhama, o DJ, ficou bem bacana, eles trouxeram novos estilos para ele, você vê que tem umas roupas bem legais agora, e particularmente eu também curto muito essa skin. Até agora, todas as skins que estão lançando estão sensacionais, eles estão acertando em cheio nessa temporada. Aí tem a Soberana dos Brilhos, essa aqui galera é muito legal porque Fortnite, na minha opinião, quanto mais brilho você tiver, quanto mais tosco for a skin, tipo uma Lhama, tipo o Ursinho Rosa, são as minhas skins preferidas, porque quanto mais absurdo for, mais legal. Então eu curto esse tipo de skin que tem esses efeitos de brilho. Também temos essa skin aqui, essa cabeça de caveira também ficou bem da hora, quando ela tá com tudo desbloqueado fica bem legal, dá pra fazer uma combinação legal de skins, se você já tiver alguma mochila legal, uma picareta legal, então bem bacana. E por último temos o Cavaleiro Supremo, que é a skin máxima do passe de batalha nível 100. Particularmente, gostei muito mais do que nas outras temporadas, ele tá bem com cara de skin nível 100, apesar de que existem skins melhores em outras temporadas, mas não tá feio, tá bem legal. Ele vem ainda com uma mochilinha, brasão do dragão, que também tem mudança no seu visual. Que tem as mochilas Atmosfera, temos também o Ursinho, o Hambúrguer, tudo preso ali nas costas, ficou bem legal, saco de troféus de caça. Temos aqui do pacote de pintura, né, do crafiteiro, da grafiteira na verdade. Temos aqui um Game Boy, um Game Boyzinho, um videogamezinho legal. O pet dessa temporada é um atemporal que ficou, mano, é muito legal, cara. Acho que é um dos melhores pets que eles fizeram até hoje. Aí a gente vai pras picaretas, essa aqui é uma picareta dupla, interessante. Olha só a serra, bem legal, velho, gostei muito. Um marretão. Essa picareta de lhama aqui, galera, ficou sensacional, é uma das melhores, com certeza. Temos aqui pra combinar a picareta dupla dos rolos de pintura. Mais uma picareta dupla. Essa aqui, com certeza, a galera vai gostar bastante, lembra muito a foice do Halloween. Eu tenho uma foice parecida com essa. E a gente vai pros gliders, cara. Planador de fendas, que é do atemporal. Temos também aqui planador brilhante. Olha só que da hora, velho. Quanto mais brilhante nesse jogo, melhor. Carcaça de ferro velho. Temos aqui a da grafiteira, né, a voadora. Bem simples, mas bem bonita. Tem a mixagem mestra, que é do DJ. E vai tocando música, vai tendo as batidas ali, ó, que da hora. Mano, essa aqui, ó, piloto pixelado, foi uma das mais que me surpreendeu, assim. Os caras tão com umas ideias muito sensacionais. E tem o dragão, cara, asas de aço. Se você nunca teve um dragão, você não conseguiu comprar os outros. Agora você vai ter um no passe de batalha, cara. Muito da hora. Então, eu não vou mostrar os sprays, nada. Vou mostrar só as danças agora. Tralalá. Provavelmente esse aqui é o grátis. Todo mundo vai ganhar. Que dá pra ficar se movimentando pelo mapa correndo assim. É bem da hora. Tipo aquele da conga. Passo de passarela. Ok, um passinho aí. Bolhas de sabão. Andarilho. Escolha um ritmo e acerte o passo. Quebra queixo. Ô, louco. Quero ver fazer isso na vida real. Então, galera. O passe, velho. Como eu disse pra vocês. O passe sempre traz coisas boas. Sempre traz. Mas nessa temporada, eu vou falar pra vocês que eles capricharam em quase tudo. Não tem uma skin assim que eu diga, nossa, essa aqui é a pior skin que eles já fizeram. Não, galera. É tudo aceitável, tá ligado? Bom, agora que eu já mostrei o passe de batalha pra vocês, vamos falar um pouco sobre o novo veículo, né? Esse mecha aqui que você vai se sentir uma diva jogando Fortnite. Você tem como usar ele com um amigo, você e mais um. Porque ele é duplo, né? Um controla os tiros do mecha e o outro controla a movimentação. Você também pode fazer a movimentação com ele sozinho e atirar sozinho, mas você tem que ficar trocando de lugar. Então é meio tenso, porque quando você vai atirar, você vai ter que ficar parado e você vai ter que ficar vulnerável. Então fica meio ruim. Então na minha opinião, quando eu testei, ele não está quebrado. Eu achei que está bem balanceado, dá pra jogar tranquilo. Só que eles lançaram com vários bugs, tá? Tem uns bugs bem bizarros que o mecha consegue ficar voando pelo mapa. Enfim, mas eles devem consertar isso em breve. Além disso, temos também mudanças no mapa, né? A gente tem o Lago do Saki que mudou de novo. Agora a gente tem lá um centro, uma bolha de gravidade, onde você consegue se movimentar e ficar voando por ela. E é bem interessante que quando você chega dentro dela, você entra nela, vira um portal que te leva pra cima. E você consegue usar uma fenda. Então esse local aqui basicamente vai virar um safe spot. Pra quando você quiser entrar ali, você pega a fenda e corre pra algum lugar. Você pode usar pra fugir do gás, você pode usar pra fugir de alguém. Você pode usar como, como eu disse, um safe spot. Além de ter loots. Só que é muito bizarro porque os loots estão no ar. Estão dentro de caçambas sem gravidade, estão dentro de caminhões. Então você pode lootear, mas não é tão fácil assim. Você vai perder um tempinho looteando aqui pelo ar, beleza? Além disso, no meio do mapa a gente tem uma ossada, um monstro que deixou uma ossada gigantesca lá. Particularmente eu fui e achei que não tem muito loot. Além disso, agora tem um meteoro chegando no mundo do Fortnite. E esse meteoro, você não ia imaginar que você pode cair em cima dele e lootear, né? Pois é. Você cai lá, pode ter loot, tem baús. E o loot é até que razoavelmente bom, assim. Dá pra sair com um loot bom lá de cima. Bem disputado no começo, porque a galera tá curiosa, né? Pra saber o que que tem. Mas é bem legal. E ele também tem uma parte interna. Você pode entrar nesse meteoro e tem uns loots lá dentro. Tem um baú lá dentro. E é bem interessante. Como eu disse, em questão de mudanças de mapa de visual, ficou bem legal. Eles fizeram mudanças bem interessantes. Bonitas. Só que ainda, como a temporada passada, eu achei que foram poucas mudanças no mapa. Eles não modificaram que nem em temporadas anteriores, que eram biomas inteiros e etc. Algumas coisas voltaram, como por exemplo, que todo mundo queria o empoeirado, né? O empoeirado voltou. A fábrica de descarga também voltou em um local do mapa. Então tem alguns locais legais pra você explorar. Tem um passe de batalha que, na minha opinião, foi um dos melhores até hoje. Sinceramente, eles capricharam muito nas skins nessa temporada. Curti muito, apesar de não estar jogando tanto Fortnite na season passada, que eu dei uma enjoada. Mas nessa season, eu voltei e já comprei o passe de novo, porque eu curti bastante as skins. Beleza? Então o meu veredito dessa temporada é que sim, vale a pena você jogar. Particularmente, eu gostei muito mais dessa temporada agora do que a anterior. Bom, mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Você gostou das skins? Gostou das mudanças no mapa? Comenta tudo aqui embaixo e vamos debater junto nos comentários, beleza? Além de saber a sua opinião sobre o que você mais gostou dos mapas, das skins, dos cosméticos. Eu quero saber também qual é a sua opinião em questão das temporadas do Fortnite. Eu nunca perguntei isso pra vocês, mas eu queria saber muito a opinião de vocês da Central em relação às temporadas passadas. Qual que é a melhor até hoje? Você acha que essa nova é a melhor? Ou você tem alguma preferida? Eu quero saber a sua opinião. Dizem que a primeira e a segunda foi uma das mais legais, mas eu particularmente não joguei. Eu comecei a jogar na terceira. Então eu perdi bastante coisa, mas eu quero saber de você qual a sua preferida. Claro que nessa Season a gente vai ter ainda outras mudanças no mapa, porque durante a temporada eles vão colocando, acrescentando coisas e fazendo modificações no mapa. Mas, até agora, neste momento, eu quero saber o que você tá achando, beleza? Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você gostou do nosso conteúdo. E claro, lembrando, a gente tem dois vídeos por dia. Um meio-dia e um às sete da noite, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Até mais. Fui!